O Saber Direito desta semana debate a execução penal. Quem ensina a matéria é o juiz de direitos Jamil Chaim Alves. Nas aulas ele explica a finalidade e os princípios da execução penal, os responsáveis, tipos penais e muito mais. Tudo isso agora no Saber Direito. Olá pessoal, meu nome é Jamil Chaim Alves, sou mestre e doutor em Direito Penal, juiz coordenador do Departamento Estadual de Execuções Criminais da 7ª Região do Estado de São Paulo, mais especificamente localizado na cidade litorânea de Santos. E hoje estamos aqui dando continuidade na aula 2 ao nosso curso de execução penal. Na aula número 1, a gente falou sobre questões introdutórias, sobre o conceito de execução penal, sobre natureza jurídica da execução, a sua finalidade e falamos também sobre os princípios que regem a execução penal. Hoje, vamos falar sobre os órgãos da execução penal, os estabelecimentos penais e, por fim, vamos falar sobre disciplina prisional. Disciplina prisional, falando também sobre o procedimento administrativo disciplinar. Então, fique conosco, porque tudo isso vai ser analisado na aula de hoje. Bem, quais são os órgãos da execução penal? Quem que atua na execução penal? A lei de execução penal, como vimos na última aula, a Lei 7.210, de 1984, prevê uma série de órgãos. Então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre eles. O primeiro é o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Está no artigo 62 a 64 da Lei de Execução Penal. Bem, esse conselho, ele tem sede em Brasília, sede em Brasília, é subordinado ao Ministério da Justiça, subordinado ao Ministério da Justiça, composto por 13 membros designados pelo Ministério da Justiça. 13 membros designados pelo Ministério da Justiça. Esses membros são professores de direito penal, direito processual penal, execução penal e estudiosos de áreas correlatas. Esses 13 membros compõem, então, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Eles têm mandato de dois anos, renovável um terço a cada ano. Então, dois anos, renovável um terço dos membros a cada ano. E quais as atribuições desse conselho? Esse conselho tem atribuições muito amplas, que eu vou pedir para você dar uma olhada na sua lei de execução penal. Mas, dentre elas, esse conselho estabelece diretrizes nacionais, diretrizes nacionais, para a execução das penas privativas de liberdade e medidas de segurança, execução das penas privativas de liberdade e medidas de segurança, para a prevenção do delito, prevenção do delito, administração da justiça criminal, administração da justiça criminal. Ele também estabelece até regras de arquitetura para a construção de estabelecimentos penais, regras de arquitetura para a construção de estabelecimentos penais. Ele inspeciona os presídios, podendo propor as autoridades públicas competentes que tomem medidas adequadas, caso não esteja havendo cumprimento dos princípios e regras da execução penal, por exemplo, propondo interdição do estabelecimento penal para o juiz da execução. Todas essas são atribuições do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Temos ainda o Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN, artigo 7.1 e 7.2 da LEP. Artigo 7.1 a 7.2 da LEP trata do DEPEN, que é um órgão também subordinado ao Ministério da Justiça, também subordinado ao Ministério da Justiça, é um órgão de execução da política penitenciária, execução da política penitenciária, e é um órgão de apoio administrativo e financeiro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Então, é um órgão de apoio econômico e administrativo do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Esse Departamento Penitenciário Nacional, ele pode assistir às unidades federativas na implantação dos princípios e regras que regem a execução penal. Então, ele assiste às unidades federativas na implantação dos princípios e regras que regem a execução penal. Também auxilia as unidades federativas na implementação de estabelecimentos penais, na implementação de estabelecimentos penais. Também fiscaliza os presídios. Essa atribuição de fiscalização dos presídios também pode ser realizada pelo Departamento Penitenciário Nacional. Então, está lá no artigo 7.1 a 7.2 da LEP. Temos ainda o Departamento Penitenciário Local. Além do Departamento Penitenciário Nacional, a lei de execução penal permite que os estados criem departamentos penitenciários no seu âmbito, no âmbito local. Esses departamentos penitenciários, eles servem para supervisionar e coordenar os estabelecimentos penais no âmbito da unidade federativa. No Estado de São Paulo, por exemplo, foi criada a Secretaria de Administração Penitenciária. Temos ainda o Conselho Penitenciário. Conselho Penitenciário, artigo 69 a 70 da LEP. Artigo 69 a 70 da LEP trata do Conselho Penitenciário. Esse conselho é um órgão consultivo e fiscalizador. Consultivo e fiscalizador. Consultivo porque ele emite parecer no tocante a determinados benefícios. O artigo 70, inciso 1 da LEP trata desses pareceres. Vale observar que esse artigo foi modificado pela lei 10.792 de 2003. Porque o artigo 70, inciso 1, ele previa que o Conselho emitia parecer em caso de livramento condicional, indulto e comutação. Livramento condicional, indulto e comutação. Por força da lei 10.792 de 2003, esse artigo foi modificado. E hoje, o Conselho só emite parecer em caso de indulto e comutação. Indulto e comutação. Ressalvado o pedido de indulto em caso de estado de saúde. Então, ficou excluído o parecer no caso de livramento condicional. Bem, os membros desse Conselho são indicados pelo governador do Estado e tem prazo de 4 anos. Os membros são, então, indicados pelo governador com um mandato de 4 anos. O próximo órgão é o Conselho da Comunidade, que está lá nos artigos 80 e 81 da LEP. Conselho da Comunidade. Esse Conselho representa a atuação da sociedade na busca pela readaptação do condenado, pela busca da reinserção do condenado. Esse Conselho da Comunidade tem diversas atribuições. Ele pode entrevistar os presos, ele pode inspecionar os estabelecimentos penais, para ver se estão sendo seguidas as regras da execução penal. Ele deve procurar recursos materiais e humanos para melhorar o cumprimento da pena. Então, ele deve buscar recursos materiais e humanos para aprimorar, para melhorar a situação do preso. Tudo isso é feito pelo Conselho da Comunidade, que é instalado pelo juiz da execução. O juiz da execução instala o Conselho da Comunidade. E quem são os membros que compõem o Conselho da Comunidade? Quem são? A LEP prevê quatro membros. Quatro membros. Um advogado, nomeado pela sessão da OAB. Um advogado, nomeado pela sessão da OAB. Um defensor público, nomeado pelo defensor público geral. O defensor público, nomeado pelo defensor público geral. Um assistente social, um assistente social, que é indicado pela Delegacia Seccional do Conselho Nacional de Assistentes Sociais. E, por fim, um membro da sociedade comercial ou industrial. Esses quatro membros, então, compõem o Conselho da Comunidade, instalado pelo juiz da execução. Valendo observar que a LEP permite que o juiz da execução, na falta de algumas dessas pessoas, escolha outras adequadas para compor o Conselho. Outro órgão é o Patronato. Já ouviu falar do Patronato? Ele está ali no artigo 78 da LEP. E ele também busca a atuação da comunidade na reinserção dos presos, na ressocialização dos presos, para dar apoio para o preso. Essa é a função do Patronato. Mas aí você me pergunta, mas então o Conselho da Comunidade já faz isso. Qual a diferença entre o Conselho da Comunidade e o Patronato? Bem, a diferença essencial é que o Conselho da Comunidade lida com presos. O Conselho da Comunidade lida com presos. Enquanto o Patronato lida com soltos. O Patronato lida com soltos. Quem são especificamente esses soltos que eu estou aqui dizendo genericamente? Bem, o Patronato lida com os albergados. Os sujeitos, albergados, por exemplo, sujeitos em cumprimento de regime aberto, albergados e os egressos. Egressos. Egressos tem um sentido muito específico na lei de execução penal. O egresso tem um sentido muito específico. Afinal, quem é o egresso? O egresso é o liberado condicional, ou seja, o sujeito que saiu em livramento condicional, o liberado condicional, e o liberado definitivo, pelo prazo de um ano, a contar da saída do estabelecimento. Temos ainda na lei de execução penal o Ministério Público. O Ministério Público, artigo 67 a 68. Olha, a atuação do promotor de justiça é bastante ampla. O promotor de justiça, ele pode requerer diretamente benefícios, progressão de regime, cômputo de remissão, ele pode requerer também regressão, enfim, ele pode requerer incidentes, tudo isso pode ser feito. E ele também, quando não faz ele próprio o requerimento, ele intervém nos casos em que o requerimento é feito pela defesa. Então, ele atua tanto requerendo, quanto intervindo em pedidos feitos por outros. Mas não se resume a isso. O promotor de justiça também inspeciona os estabelecimentos, também entrevista presos, tudo para verificar se está sendo cumprida a lei de execução penal. Todas essas atribuições são do promotor de justiça, do Ministério Público. Temos ainda a Defensoria Pública. A Defensoria Pública que atua em defesa dos necessitados. Também pode requerer benefícios, entrevistar presos, os defensores públicos fazem inspeção nos estabelecimentos, tudo isso para velar pela adequada execução da pena e da medida de segurança. Por fim, mas não menos importante, temos o juiz da execução. O juiz da execução. Está lá no artigo 66 da Lei de Execução Penal. As atribuições do juiz, dêem uma olhada lá no artigo 66, são muito amplas. E, basicamente, tudo o que o juiz pode deferir, o promotor, o defensor público, podem requerer. Basicamente, tudo o que o juiz pode deferir, as partes, o defensor público, o promotor de justiça, podem requerer. O artigo 66, primeiro, da Lei de Execução Penal, ele fala que compete ao juiz da execução aplicar a lei mais benéfica, advinda após o julgamento. Então, se advém uma lei mais benéfica na fase de execução, por exemplo, é o juiz da execução que aplica. Aliás, esse é o teor da súmula 611 do STF. O juiz da execução também declara extinta a punibilidade, nos casos de morte, de prescrição. Sabemos que há a prescrição da pretensão punitiva, que é um período para o Estado punir o sujeito, aplicar a pena. E temos também a prescrição da pretensão executória, que é um período para essa pena ser executada e, se não o for, ocorre a prescrição da pretensão executiva. Isso tudo é analisado pelo juiz da execução. Também o juiz da execução analisa os casos de soma e unificação de penas. Soma e unificação de penas. Aliás, você sabe a diferença entre soma e unificação de penas? Na LEP, essas expressões não são sinônimas. A gente, às vezes, vê na prática alguns tratarem como sinônimos, mas não. Então, soma e unificação têm sentidos diferentes. A soma da pena ocorre no caso de concurso material e concurso formal impróprio. Concurso material e concurso formal impróprio. Vamos imaginar que o réu foi processado na comarca A por um crime, digamos, furto. Ele foi processado nessa comarca A e na comarca B ele foi processado por um estupro. Vamos pensar esse exemplo. Um furto numa comarca, um estupro na outra. Vamos imaginar que ele é condenado nas duas. Isso vai gerar, então, duas condenações. O juiz da execução, quando receber essas duas guias, referentes a essas duas condenações, vai fazer a soma. Se, por exemplo, ele foi condenado a dois anos no furto e seis anos no estupro, o juiz somará essas penas e atingiremos oito anos de pena. Essa é a soma de penas, como o próprio nome já diz. É a ideia do cúmulo material. Já a unificação de penas ocorre no caso de concurso formal próprio e no crime continuado. No concurso formal próprio e no crime continuado, temos a unificação de penas. Vamos pensar num exemplo. Na comarca A, o sujeito pratica um furto. Um furto. E ele é condenado a um ano de reclusão. A comarca B, ele pratica um outro furto. Essa comarca B, contígua à comarca A, gera, então, essa outra condenação por outro furto. E estão presentes os requisitos do crime continuado. Os dois foram praticados nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar, modo de execução. Mas, acaba ocorrendo dois processos distintos e o sujeito, então, é condenado no processo A, a um ano, e no processo B, a mais um ano. Pois bem, chegando para o juiz da execução, ele se deparando com esses dois processos, vai perceber que existe ali uma continuidade delitiva. E ele vai aplicar a regra do artigo 71 do Código Penal, que é considerar o crime mais grave e aumentar a pena. É a regra da exasperação. Então, soma no concurso material e formal impróprio e unificação no concurso formal impróprio e no crime continuado. Também é o juiz da execução que analisa a detração, a detração, que está lá no artigo 42 do Código Penal. Artigo 42 do Código Penal trata da detração. Você lembra o que é a detração? É algo muito simples. Detração é o desconto do lapso que o sujeito cumpriu de prisão cautelar no tocante à pena ou à medida de segurança. Então, vamos imaginar que o sujeito ficou preso cautelarmente durante dois anos. Cautelarmente preso durante dois anos. E ele é condenado a cinco anos. Vamos imaginar. Ele é condenado a cinco anos. A detração nada mais é do que o cômputo na pena ou na medida de segurança do lapso já cumprido por ele, a título de segregação cautelar, da prisão provisória. Então, essa é a detração. Deu uma lida lá no artigo 42 do Código Penal. E ela também é aplicada pelo juiz da execução. O juiz da execução, ele tem uma característica muito especial. O juiz da execução tem uma característica muito especial. Ele não tem apenas a competência jurisdicional. Ele tem também competência administrativa. O juiz da execução tem competência jurisdicional e competência administrativa. Quando o juiz da execução defere uma progressão de regime, uma regressão de regime, quando ele julga extinta a pena pelo integral cumprimento, em todos esses casos ele está atuando na sua competência jurisdicional. Mas o juiz da execução também tem a competência administrativa. Por exemplo, quando ele inspeciona um estabelecimento prisional, quando ele instala o conselho da comunidade, são casos em que ele não está exercendo competência jurisdicional, mas sim competência administrativa. Temos uma pergunta. Por que a pessoa que pratica um crime vai presa e recebe auxílio reclusão? O auxílio reclusão é sempre um tema polêmico, sempre está aparecendo na mídia, mas a verdade é que você pode ser contra ou a favor. Não há problema nenhum. Mas, se você for contra, você deve usar os argumentos corretos, porque há muita informação equivocada. Por exemplo, dizer que todo preso recebe auxílio reclusão. Tem alguns erros nessa afirmação. O primeiro é que o auxílio reclusão não é devido ao preso. Ele não é pago ao preso. Ele é pago aos dependentes do preso. Então, são os dependentes do preso que fazem jus ao auxílio reclusão. Por exemplo, um filho menor ou um filho inválido. Mas, além disso, é totalmente equivocado achar que todo dependente de preso recebe esse benefício. Na prática, esse benefício raramente é pago, porque ele pressupõe que o sujeito, antes de ser preso, seja segurado do INSS. Então, apenas o segurado do INSS é que faz jus ao auxílio reclusão. E a gente percebe, na prática, que raríssimos casos, poucos são os presos que contribuem para o INSS e são, portanto, segurados. Há ainda mais um requisito. O salário do preso, o último salário dele, quando em liberdade, ele tem que ser, no máximo, de R$ 1.212,64. Se o último salário for superior a isso, o preso não tem direito ao auxílio reclusão, ou seja, é um benefício voltado aos dependentes do preso e de baixa renda. Bom, examinados os órgãos da execução penal, vamos falar um pouquinho sobre os estabelecimentos penais. Os estabelecimentos penais, ou seja, onde se cumprem as penas? Quais são esses estabelecimentos? Inicialmente, temos as penitenciárias. As penitenciárias são os estabelecimentos prisionais para cumprimento da pena em regime fechado. Então, as penitenciárias se destinam ao cumprimento da pena em regime fechado. São caracterizadas pela segurança máxima e a LEP, inclusive, traz alguns requisitos da penitenciária. Ela diz que deveria ter celas individuais, de 6 metros quadrados, alguns aspectos que sabemos não passam de ficção, não é verdade? Além das penitenciárias, temos as colônias agrícolas, industriais ou similares. As colônias agrícolas, industriais ou similares são voltadas ao cumprimento da pena em regime semiaberto. Então, colônias agrícolas, industriais ou similares voltadas ao cumprimento da pena em regime semiaberto. Temos ainda as casas de albergado. Essas casas do albergado são destinadas ao cumprimento da pena em regime aberto. Regime aberto, então, nas casas do albergado. Caracterizadas pela falta de ausência de obstáculos à fuga, porque pressupõe que o preso que já está lá, o sujeito que já está albergado, ele não vai tentar fugir, porque já demonstrou, pelo seu comportamento anterior, progredindo até ali, que faz jus a isso, ou porque o juiz, de início, já fixou esse regime aberto, pressupondo menor periculosidade, enfim. As casas de albergado. Temos ainda as cadeias públicas. As cadeias públicas. A gente ouve, muitas vezes, a expressão cadeia num sentido genérico, como sendo qualquer lugar em que alguém cumpre uma pena. Mas, na verdade, não é isso. Pela lei de execução penal, a cadeia pública é destinada ao preso provisório. Então, os presos provisórios são recolhidos à cadeia pública. E a gente tem também, embora não previsto na LEP, os centros de detenção provisória. Os centros de detenção provisória também são destinados aos presos provisórios. Por fim, temos os hospitais de custódia e tratamento. Hospitais de custódia e tratamento. Destinados às pessoas que cumprem medida de segurança. A medida de segurança é cumprida, então, nos hospitais de custódia e tratamento. A gente vai ver que é totalmente diferente da pena, porque ela tem finalidade curativa. A medida de segurança tem finalidade curativa. Bem, os estabelecimentos são esses. Mas eu gostaria de aproveitar e fazer um adendo aqui para vocês. E o regime domiciliar? O que seria o regime domiciliar? Bem, a lei de execução penal, ela contempla o regime domiciliar. A prisão em regime domiciliar, ela é prevista, segundo a lei de execução penal, somente para presos em regime aberto. Somente presos em regime aberto fazem jus à prisão domiciliar. E quais são os requisitos? Bem, segundo a LEP, fazem jus ao regime domiciliar os maiores de 70 anos, maiores de 70 anos, por se considerar menor a periculosidade dessas pessoas, enfim, se admite que o maior de 70 anos em regime aberto possa cumprir a pena em regime domiciliar. Também temos as pessoas com grave doença. Em grave doença é permitido o regime domiciliar. No caso de condenadas, mulheres que tenham filhos menores ou deficientes, deficiente físico ou mental. Então, mulheres que tenham filho menor ou deficiente físico ou mental. E ainda há gestante, também há gestante. Durante esse período da gestação, ela faz jus, desde que em regime aberto, a prisão domiciliar. Bom, eu gostaria de dizer que a jurisprudência, no entanto, a jurisprudência, ela flexibiliza essa regra, que está no artigo 117 da lei de execução penal. A jurisprudência admite que, mesmo presos em regime fechado e semiaberto, mesmo presos em regime fechado e semiaberto, possam cumprir a pena em regime domiciliar. Mas quando? Desde que, no caso de grave doença, e que não seja possível tratá-lo no estabelecimento prisional. Então, a jurisprudência acaba admitindo que, mesmo no regime fechado ou semiaberto, no caso de uma doença grave, que não possa ser tratada adequadamente no estabelecimento prisional, o sujeito possa permanecer em regime domiciliar. Eu atuei numa comarca uma vez, que tivemos um caso em que o sujeito saiu, o sentenciado teve deferida a saída temporária, e acabou fazendo um... ele resolveu fazer um churrasco. E ele acabou utilizando o álcool, e de maneira equivocada, enfim, ele sofreu queimaduras gravíssimas no corpo todo. E ele retornou da saída temporária. E aí, aquele preso, que estava com graves problemas de saúde, não tinha condição de ser tratado no estabelecimento prisional, teve, então, direito à prisão domiciliar, onde ele permaneceu lá se tratando. E assim permaneceu até o cumprimento da pena. Examinados, então, os estabelecimentos, examinados os estabelecimentos penais, vamos para a parte da disciplina prisional. Disciplina prisional. E falaremos também sobre o procedimento administrativo disciplinar. Pessoal, a disciplina prisional, ela é essencial no estabelecimento prisional. Ela é essencial, tanto para se manter a ordem e a segurança, como para preservar a própria integridade física das pessoas que trabalham lá, e também dos outros sentenciados. Então, a ordem e a disciplina são essenciais. Assim como nós, em sociedade, temos muitas regras. Se você vai a um colégio, esse colégio vai ter regras específicas. Se você estiver em um hospital, também vai ter regras específicas. O presídio, o estabelecimento penal, também tem regras específicas. E o preso que descumpre essas regras, ele pode incorrer em faltas, faltas disciplinares. Essas faltas disciplinares, pela lei de execução penal, elas se dividem em leves, médias e graves. A falta, conforme a sua gravidade, ela pode ser leve, média ou grave. As faltas leves e médias, as faltas leves e médias, não estão na lei de execução penal. A lei de execução penal, permite que os estados criem, em âmbito local, regras próprias, de acordo com as peculiaridades de cada estado. Então, a LEP permite que os estados criem regras específicas. No estado de São Paulo, por exemplo, o regimento interno padrão traz algumas hipóteses de falta leve e falta média. Por exemplo, falta leve, circular indevidamente pela unidade prisional, é uma hipótese, adentrar indevidamente em cela alheia. São alguns casos que no estado de São Paulo são consideradas faltas leves. Faltas médias, simular doença para não cumprir alguma obrigação, simular doença para não cumprir alguma obrigação, incitar outrem a praticar uma falta leve, média ou grave, incitar outro a praticar falta leve, média ou grave. são faltas médias no estado de São Paulo. Já as faltas graves, essas estão previstas na lei de execução penal. A lei de execução penal, no artigo 50, prevê as faltas graves em se tratando de penas privativas de liberdade. Estão lá no artigo 50. E no artigo 51, temos as faltas graves em se tratando de penas restritivas de direitos. O artigo 51 da LEP traz as faltas graves em se tratando das penas restritivas de direitos. Vamos dar uma olhada rápida no artigo 50. Primeira hipótese de falta grave. Incitar ou participar de movimento para subverter a ordem e a disciplina. A fuga também é uma hipótese de falta grave. A fuga. Portar instrumento que possa ofender a integridade física de alguém. Instrumento que possa ofender a integridade física de alguém. Provocar acidente de trabalho. Provocar acidente de trabalho. Descumprir as condições do regime aberto. O sujeito que descumpre as condições do regime aberto incorre em falta grave. Não observar as regras do 39, inciso 2 e 5 da LEP que dizem respeito basicamente a ter obediência e respeito. Então, descumprir os deveres de respeito e obediência que estão lá no artigo 39, 2 e 5 da LEP. Portar celular ou aparelho de comunicação. É outra hipótese de falta grave do artigo 50. Por fim, a prática de fato previsto como crime doloso. Também é uma falta grave. Prática de fato previsto como crime doloso. E vale observar que a súmula 526 do STJ, fique ligado, a súmula 526 do STJ, diz que não é necessário o trânsito em julgado desse crime doloso para se considerar a falta grave. Então, a súmula 526 do STJ diz pode-se considerar a falta grave ainda sem o trânsito em julgado desse crime doloso que ensejou a falta grave. E o artigo 51 tem a falta grave das penas restritivas de direitos, que são descumprir a restrição imposta. Por exemplo, o sujeito tem que prestar serviços à comunidade. Ele simplesmente não faz isso. retardar injustificadamente o cumprimento da restrição. O sujeito que retarda injustificadamente o início do cumprimento dessa pena também incorre em falta grave. Inobservar os deveres do 39.2 e 5 da LEP também é falta grave. E, por fim, a prática de fato prevista como crime doloso também é uma hipótese de falta grave. Fique atento à súmula 526 do STJ. STJ. Bom, a gente viu as faltas, né? Vimos as faltas. Mas quais seriam, então, as sanções? Quais sanções sofrem os sujeitos que praticam essas faltas? Bem, essas sanções estão lá no artigo 53 da Lei de Execução Penal. O artigo 53. A primeira sanção é a advertência, advertência, a segunda é a repreensão, repreensão. E, desde já, eu digo que a diferença entre essas duas é que a advertência é verbal e a repreensão é por escrito. Então, a advertência é verbal e a repreensão é escrita. temos ainda a suspensão ou restrição de direitos, suspensão ou restrição de direitos que tem prazo de até 30 dias, por exemplo, impedir a visitação. Então, suspensão ou restrição de direitos que tem prazo de 30 dias. O isolamento do sujeito, o isolamento celular, também tem prazo de 30 dias. E, por fim, temos o RDD, o regime disciplinar diferenciado. É a quinta sanção prevista lá no artigo 53. Olha só, as primeiras duas sanções que eu falei, a advertência e a repreensão, as duas primeiras são aplicáveis em casos de falta leve e média. Sendo uma falta leve e média, pode-se aplicar uma dessas. porém, sendo grave a falta, sendo grave a falta, aí sim podem ser aplicadas as demais que eu falei. Aí sim podem ser aplicadas as demais. Suspensão ou restrição a direito, isolamento celular e o RDD. O RDD tem requisitos específicos. Certo? E um outro ponto que eu quero tratar com vocês muito importante. Todas essas sanções, à exceção do RDD, todas essas sanções, elas podem ser aplicadas diretamente pelo diretor do estabelecimento prisional. O próprio diretor, por ato motivado, pode aplicar essas sanções. Não é o juiz da execução, o próprio diretor aplica. A única sanção que depende da manifestação, da participação do juiz de direito que vai decidir, é o RDD. Todas as outras, o próprio diretor, pode aplicar. Como é que funciona o procedimento? Procedimento administrativo disciplinar. Bem, o procedimento administrativo disciplinar, na praxe, ele começa com uma comunicação de evento. Vamos imaginar que o agente penitenciário está lá, com as suas atividades rotineiras, e encontra em uma cela um celular ou droga. Então, o agente penitenciário encontra na cela celular ou droga. Ele consegue identificar ali quem que está com esse objeto, digamos, com o celular. Ele consegue identificar quem é o sentenciado portando indevidamente o celular, que caracteriza uma falta grave, não é mesmo? Pois bem, o diretor do estabelecimento penal, então, tendo essa comunicação, ele vai instaurar o procedimento administrativo disciplinar. Ele vai instaurar o procedimento administrativo disciplinar mediante uma portaria. Então, mediante portaria é instaurado o procedimento administrativo disciplinar. Se a falta for grave, se a falta for grave, é permitido o isolamento cautelar do sentenciado por até dez dias. Então, sendo grave a falta, o diretor pode isolar cautelarmente esse sentenciado por até dez dias. A jurisprudência criou a denominada sustação cautelar de regime. Você que atua na execução já deve ter ouvido falar, a sustação cautelar de regime. Vamos imaginar o seguinte exemplo. O sujeito está em regime semiaberto e aí, então, ele foge. Esse sujeito foge e ele acaba sendo recapturado. Então, praticou uma falta grave. O diretor pode comunicar essa falta ao juiz da execução e aí, então, o juiz da execução pode sustar cautelarmente o regime semiaberto, mandando o sujeito por um regime fechado, enquanto se desenvolve o procedimento administrativo disciplinar. Então, instaurado esse procedimento administrativo disciplinar mediante portaria, haverá a decisão pelo conselho disciplinar. O conselho disciplinar. É importante observar que, na apuração dessa falta, é obedecido o contraditório e a ampla defesa. Contraditório e a ampla defesa, esses princípios constitucionais, eles também se aplicam aqui. Então, o sentenciado tem o direito, no âmbito desse procedimento administrativo disciplinar, de ouvir testemunhas, arrolar testemunhas para serem ouvidas, juntar documentos, ele próprio tem o direito de ser ouvido. Ainda sobre esse tema, é importante observar que a súmula 533 do STJ, a súmula 533 do STJ, prevê que, para o reconhecimento da falta disciplinar, é imprescindível o procedimento administrativo disciplinar, assegurado o direito de defesa realizado por advogado ou defensor público. É a súmula 533 do STJ. E o próprio STF, no agravo regimental, proferido no recurso extraordinário 969.367, adotou o mesmo entendimento de que é imprescindível o procedimento administrativo disciplinar para apuração da falta grave. bem, quais são as consequências dessa falta? As consequências da falta? Primeira hipótese, instaurado o procedimento administrativo, eles investigam e chegam à conclusão que não houve falta disciplinar, não houve. A consequência jurídica é nenhuma. Por certo, se não houve a falta, o sujeito não vai poder receber sanção alguma. Segunda hipótese, instaurado o procedimento, se apura a existência de uma falta leve ou média, falta leve ou média. Se houve falta leve ou média, como eu disse há pouco, podem ser aplicadas as sanções de advertência e repreensão. E se a falta for grave? Como eu disse há pouco, sendo grave a falta, é possível a aplicação das demais sanções. A suspensão ou restrição a direitos, o isolamento celular e, por fim, o RDD, desde que presentes os requisitos específicos do RDD. Além disso, o diretor do presídio deve comunicar ao juiz da execução, havendo essa falta grave, e o juiz da execução poderá determinar a regressão de regime, a revogação das saídas temporárias ou a perda dos dias remidos. Então, o juiz da execução, recebendo essa comunicação da falta grave, poderá tomar três medidas. Regressão de regime, revogação de saídas temporárias e perda dos dias remidos. Lembrando que hoje a perda dos dias remidos está limitada a um terço, somente até um terço dos dias remidos. A gente vai estudar isso melhor mais para frente, ok? E temos lá uma pergunta, vamos ver. É verdade que o preso tem o direito de fugir? A gente sempre ouve falar isso, né? Eu sempre ouvi isso, o preso tem o direito de fugir. Mas isso não é verdade. O preso não tem o direito de fugir. O preso tem o dever de cumprir a pena. E o preso que foge? Nós já vimos, o preso que foge comete uma falta grave. O preso que foge comete falta grave. Está lá no artigo 50 da Lei de Execução Penal. Se vocês quiserem enriquecer o seu material aí, também a fuga é uma causa para cancelamento do auxílio reclusão. Vimos que são poucos os que recebem, mas se os dependentes estivessem recebendo, tiverem recebendo, o auxílio reclusão é cancelado também em caso de fuga. O que reforça essa ideia de que, na verdade, o preso não tem direito de fugir. Tem o dever de cumprir a pena. E temos ainda mais uma pergunta sobre esse tema. Qual é? Existe algum prazo para as faltas disciplinares na Lei de Execução Penal? Bem, a Lei de Execução Penal não fala da prescrição das faltas disciplinares. E aí, então, alguém poderia perguntar, seriam essas faltas imprescritíveis? E a resposta é não. Se até os crimes se prescrevem, as faltas disciplinares também prescrevem. Então, qual seria o prazo? A corrente majoritária, a corrente majoritária diz que o prazo é de três anos. O prazo de prescrição é de três anos. Utiliza-se por analogia o menor prazo de pena privativa de liberdade da legislação, que é justamente três anos. Existe ainda uma segunda corrente, que não é a majoritária, que diz que o prazo prescricional é de dois anos. Não três, mas dois anos. Que seria o menor prazo prescricional previsto na legislação, que é o prazo de prescrição da pena de multa. Mas, reforço, o que prevalece é que o prazo é de três anos. É o menor prazo da pena privativa de liberdade. Bom, por fim, eu gostaria de tecer algumas palavras sobre o RDD, o regime disciplinar diferenciado. Bem, o RDD foi introduzido pela lei 10.792 de 2003. A lei 10.792 de 2003 introduziu o RDD. E você pode ler os requisitos, as características no artigo 52 da LEP. O artigo 52 da LEP traz o funcionamento. O RDD gera muita controvérsia, se ele é constitucional ou não. Alguns dizem que ele seria inconstitucional. E os argumentos giram em torno de ofensa à dignidade da pessoa humana e ofensa ao princípio da humanidade. Então, aqueles que são contrários ao RDD dizem que ele ofende a dignidade da pessoa humana e o princípio da humanidade. Mas o que prevalece, notadamente, na jurisprudência é que ele é constitucional. Prevalece que o RDD é constitucional. inclusive é a posição que me parece mais adequada. Afinal de contas, ele obedece à proporcionalidade entre a gravidade da falta e a severidade da sanção. Ele obedece à proporcionalidade entre a gravidade da falta e a severidade da sanção. Não envolve sela insalubre, não envolve sela escura, tem um prazo determinado. Então, todos esses elementos são reconhecidos pela jurisprudência para afastar essas alegações de inconstitucionalidade do RDD. Bem, pela LEP, o RDD é aplicável em três casos. O primeiro caso é a prática de fato previsto como crime doloso, desde que ocasione subversão da ordem e disciplina internas. Então, prática de fato previsto como crime doloso que cause subversão da ordem e disciplina internas. Portanto, não é suficiente que seja um crime doloso, ele deve causar subversão da ordem e disciplina internas. O segundo caso é havendo alto risco à ordem e à segurança internas e da sociedade, alto risco à ordem e à segurança tanto internas do estabelecimento como da sociedade, como, por exemplo, se a manutenção do preso no regime fechado comum puder ocasionar motins, rebeliões, guerras entre facções, todos esses casos autorizam o reconhecimento dessa hipótese. E, por fim, se existir fundada suspeita que o sentenciado integre organização criminosa ou associação criminosa, havendo fundada suspeita de que ele integre organização criminosa ou associação criminosa. bem, as características do RDD, ele deve durar 360 dias, 360 dias no máximo, sendo renovável em caso de nova falta grave até o limite de um sexto da pena aplicada. Então, 360 dias renovável em caso de nova falta até o limite de um sexto da pena aplicada. Então, se o sujeito foi condenado a seis anos, vamos supor, ele pratica lá uma hipótese que admite o RDD, ele poderá ficar por 360 dias. Atenção, concurseiro, não é 365, é 360. E aí, praticando uma nova falta, esse período pode ser renovado, mas sempre tendo como limite um sexto da pena, ou seja, o limite máximo nesse exemplo que eu dei é de um ano, um sexto dessa pena de seis anos aqui no meu exemplo. o preso em RDD, ele tem direito a visitas semanais de até duas pessoas, visitas semanais de até duas pessoas, ressalvadas as crianças, por duas horas. Tem ainda direito a banho de sol de duas horas, banho de sol diário de duas horas, consistindo o RDD no isolamento celular desse indivíduo. Ok? E fiquem conosco, porque na próxima aula vamos estudar a execução das penas privativas de liberdade e temos muitos assuntos importantes para tratar sobre isso. Até lá! Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br e você também